Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje vamos caçar antiguidades Eu descobri que recentemente foi inaugurada uma feira de antiguidades aqui no meu bairro E gente, pra quem não sabe, eu moro aqui em Vitória, né, Production Aid? Difícil ter coisas assim, né? É um pouco raro ter coisas desse tipo acontecendo por aqui Então já que é raro, vamos lá conhecer E eu pensei, ao invés de eu ir lá só ver e não mostrar, por que eu não mostro pra vocês, né? Mas já vou avisando, gente, que eu sou novato nessa coisa de fazer vlog no meio da rua com um monte de gente, tá? Então se ficar uma coisa meio câmera escondida de investigação, não se importa aí não, tá? Mas é isso, bora lá, mas antes já deixa o seu like, comenta bastante, vai comentar com o que hoje, Production? Com a múmia? Com a múmia? Tem emoji de múmia? Então várias múmias subindo aí, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos e bora lá Gente, nessa parte aqui eu tentei gravar longe, mas não teve como Vou ter que narrar, porque tinha música ao vivo lá E ia acabar perdendo a monetização do vídeo Mas basicamente, todo primeiro sábado do mês rola essa feira Ela é bem pequenininha, tinha umas 15 barracas Mas foi bem legal, vou mostrar pra vocês o que a gente encontrou por lá Uma das primeiras coisas que a gente viu foram essas garrafinhas aqui, antigas Que eu acho que deve ter sido de alguma outra promoção antiga da Coca-Cola Que eu achei muito legal Atrás tem as garrafinhas da Fanta, que eu acho que são mais recentes É muito bonito Da Fanta eu tive Você teve da Fanta? Eu tive Eu não tive nenhuma dessas Tinha esse tio Patinhas que parecia ser de metal, com uma base de granito Muito bonito, eu achei ele bonito Ah, isso aqui é produto de que que era mesmo? É uma forminha pra doce, eu pensei que era um quebra-nozes, mas não Parece Antigamente eles colocavam uma massa de doce, como se fosse um brigadeiro, por exemplo, aí dentro Fechava, e aí ficava com formato de nozes Nossa, nunca que eu imaginava que servia pra isso Tinha esses isqueiros também E tinha esse peão do Kiko, que eu achei muito legal Ele aparentemente tá em bom estado também Também tinha essas garrafinhas que eu, inclusive, fiquei com vontade de comprar Porque ela tem uma vibe meio bruxa, mística, assim Achei bonito o formato delas Ia combinar aqui no quarto, né? É, ia ficar legal Inclusive, do lado tinha essa bola de cristal, que era de vidro, né gente? Mas era bem grande Essa barraquinha aí era toda de porcelana Principalmente porcelana asiática A gente gostou bastante, ficou encantado com o que a gente encontrou aí Essa xicarazinha, por exemplo, é do modelo casca de ovo É isso mesmo? É, estava a R$65,00 Nossa É, até barato, né? Ela parecia ser bem trabalhada E esses telefones aí? Nossa, era R$350,00 o telefone R$325,00 R$325,00 E eu adorei isso aí quando eu vi São bolinhas que fazem barulhinho Quando a gente mexe, né? Isso Era bem interessante Ia combinar com o nosso quarto também Olha essa, que belíssima essa xícara Olha o detalhe, gente Muito legal Em alto relevo, né? Essa aí também É um dragão, todo em alto relevo É, o prato também tinha um detalhe bonito nele Um pontinho azul Deve ser alguma característica esse pontinho azul Que eu não sei Tinha muitas coisas, muitas esculturas Tinha esse viadinho dourado aí Que parecia ser de metal Ah, eu quero Pra colocar aqui em casa O nosso mascote Olha esse apontador, gente Nossa, deve ser o que? Anos 20, isso, né? Por ali R$230,00 Nossa, e essa mesinha? É uma espécie de um aparador Feito de bronze E se não me engano Ela tava R$1.700,00 E alguma coisa Nossa, mas gente É, valia esse preço mesmo, tá? Porque era super pesada E olha esse detalhe Muito incrível E foi vendida, tá? Foi vendida? Na segunda volta Que a gente deu Já não tava mais lá Já não tava mais lá É Ah, eu amei essa luminária Que parece um poste de Londres Assim, muito legal Adorei Luminária antiga, né? Tem essa bonequinha Super fofinha Ela, os detalhes Elas são todos em tecidos de verdade É, parecia um bolo Ah, esse relógio também Era bem bonito Parecia o relógio do Titanic R$120,00 Eu amo relógio antigo Então eu fiquei doido pra comprar Esse de trás Que ele tem tipo uma lente Mas antes a gente viu Esse aí, é de parede Ah, é verdade Esse também E tava funcionando, olha só R$450,00 R$450,00 Esse dali eu achei incrível Esse daí que parece do Titanic Olha só Ele tem tipo uma lente na frente Muito legal Tinha essa bonequinha meio creepy Mas interessante Dá um pouco de medo É, como ela acabasse de nascer do ovo O que que é isso? Bom, bom, que vídeo é esse? É Ai, achei muito legal Eu deixei o dedo na frente, inclusive Essas colheres Nossa Parecia uma concha de tão pesada E eram muito baratas Toda essa bandejinha aí Praticamente era R$10,00 E é o tipo de antiguidade Que a gente espera encontrar Nessa feira É, de coisas Coisas antigas mesmo Olha o detalhe No cabo No cabo da colher Isso aí é um kit de manicure Antiga Soshiki Benye É, Soshiki Benye Nossa, era muito Ele tava explicando Que esse do ganchinho Era pra tirar cravo Era bem Doutora Pimpopop Sim, da antiguidade Era assim que a doutora Pimpopopos fazia Gente, olha só Ele explicou pra gente Daqui a pouco ele vai mostrar Você pega esse ganchinho Encaixa no cravo Aperta E começa a sair a melequinha Aí você vai com o gancho E puxa Nossa É pra fazer em casa, gente Com arame E agora a gente vai mostrar as facas Eu achei muito bonito Eu me segurei pra não comprar Sei lá Uma faca de manteiga Né Pra você pra visita Esse jogo de pratos também Que deve ser tipo Petisqueira, né Alguma coisa nesse sentido Esse aqui de sobremesa Eu achei chiquérrimo É sobremesa? Ah, imagina a sobremesa no meio E os potinhos em volta Ah Tinha essa caneca de chope Original do Alemanha E segundo ele Essa tampa de metal É pro gás não sair Eu não sabia que tinha isso Olha quem tem Ah, esse filtro, gente Eu fiquei apaixonada Vontade de trazer Me lembra uma vibe Maria Antonieta Não sei porquê Muito dól, né Muito dól Muito dól Ah, falando em dó Essa também, belíssima Feito na Espanha É, uma dançarina espanhola Tinha até o detalhe ali Do papelzinho Ah, esse eu fiquei apaixonado É um conjunto de cacho de sal Tem mais 60 anos Eu adoro essas coisinhas Meio bregas Meio fofas Eu não sei onde eu colocar Mas eu queria muito comprar Foi um presente Foi um presente de casamento Da dona Não Da mãe do dono Exatamente 90 reais Ah, esse prato também Você se apaixonou por ele Ele é todo espelhado Parecia um globo de espelho Eu não sei como usar Mas eu queria Um jogo de coquetel É uma coqueteleira Nossa, mas sacudia Será que não quebrava, né Isso que eu pensei Eu acho que só colocava o drink dentro Só misturava Tipo uma jarra É Olha esse vaso Gente de chifres Me deu uma vibe celta Assim Uma vibe bruxa Pra fazer o pacto, né Esse jogo azul Do lado também Achei belíssimo Nem parece tão antigo Na verdade Mas a jarra Toda gordinha Achei muito legal 150 Nem tá tão caro Uma vibe comunista, né É o primeiro munícito Da Turquia E esse jogo de copos Também belíssimo Com esse detalhe em dourado Cada um 32 Achei até barato Tem copos Você vai comprar Sem graça Que é esse preço Essa caixinha de gatinho Também muito fofa Ah, isso é muito legal, né É um saca-rolha Disfarçado Olha só Uma criança ensinando Como ser Mas eu também tinha Essa figa Com a mesma função Eu nunca tinha me sinto Na minha vida Não, também não Muito diferente Ah, é a colher De pegar sorvete Já tem modernas Que usam esse mesmo Mecanismo hoje em dia Mas essa daí Sei lá No mínimo 60 anos Por aí É um ventilador Pra você passar calor Na moda antiga Ah, eu me apaixonei Por essa caixinha, gente Olha o detalhe De cada florzinha minúscula Era tudo de uma cerâmica Não sei Muito perfeito Achei muito lindo Aí a gente não conseguiu Ver preço de nada Porque o dono Tava tentando vender Uma coisa pra alguém Também tinha muita questão De moeda Notas antigas Que a gente não entende Nada, né Não Mas tem aí Quem gostar Vai lá Ah, e essa moldura E ela tava 60 reais 60 Tava muito bonita A do lado também Belíssima Ia funcionar muito bem No nosso quarto 85 Será que a gente comprou? Será? Será? Vai ficar perfeito Aqui no quarto, hein Esse é um jogo de damas Feito de madeira Lá do Japão mesmo E é muito legal Porque vem com um chapéuzinho Que quando você faz a dama Você encaixa na cabecinha Da gueixa Ou do menininho japonês Muito fofo Muito fofo Muito legal Ah, esse daí Você fica horas Tentando lembrar o nome, né É Audraba Audraba, né É pra bater na porta Antigamente Muito legal também Ah, esse daí Eu fiquei chocado Nunca tinha visto isso Na minha vida É simplesmente Uma coisa de fazer barba Que é uma mistura De tesoura Com máquina elétrica Sei lá Muito doido E esse aí É um óculos dobrável Com uma lente pra perto E uma lente pra longe E aí você dobra Põe na sacolinha E carrega É E esse mini orelhão Que fofo Não é nada antigo Mas achei muito bonito É, é divertido Ó, meu celular Esse preto com cinza Foi meu celular uma vez, gente Bons tempos Bons tempos Que não voltam mais Esse também foi o meu É o meu Tava R$250 Nem achei tão caro assim É Tinha esse jogo também De louça Que eu achei incrível E essa luminária de trás Também toda trabalhada Achei muito linda R$900 Essa sopeira R$1.200 Chique é Mas acho que vale a pena, né Ah, é uma peça Olha o jogo Pra um licor Tomar um licorzinho Ai, gente Isso aqui eu fiquei com nojo E curioso ao mesmo tempo Tava quanto? Você lembra? R$35 cada um E acompanha uma revista Achei o preço ok Mas eu tenho nojo É, me dá um pouco de gastura Principalmente da lacraia Mas pra quem gosta É, tinha vários brinquedos Antigos nessa Nessa banquinha Ah, é que um deles Era esse binóculos Também tava R$200 R$200 Barato Ah, gente O Genildo Que é super famoso Na internet Que tem aquele meme Do passageiro feliz E o passageiro triste Tava lá Ele é daqui De Vitória Do Espírito Santo Tava lá E ele faz Ilustrações bem detalhadas Muito bonitas, né Sim E caricaturas também Ele fazia lá no momento A gente não soube Quanto que era Porque tinha uma fila De espera bem grande É Pronto, gente Estamos indo embora já Production Até comprou uma coisinha Que quando chegar em casa Eu mostro pra vocês Mas foi muito legal Eu confesso que Quando eu tava vindo Eu não tava dando muito não Não dando muita coisa não Na production É, a gente pensou Que o pessoal ia ser mais Aliás em pé Mas todo mundo Foi super simpático Isso é muito comum Aqui em Vitória Então Quando chegar em casa Eu mostro pra vocês E aí na volta pra casa A gente passou pela feira E tinha bastante coisa legal Por lá Oh, Pit Crew E como tava muito quente Paramos pra tomar Um caldo de cana Vimos umas florzinhas Quase compramos Mas ela sempre morre Então a gente não comprou E é claro Levamos nossa cachorrinha Mas Tilda Pra passear Porque ela tava morrendo De vontade Dá pra ver E bora lá Ver o que a gente comprou Chegamos do passeio Com a Matilda E da feira E agora vou mostrar pra vocês O que a gente comprou Olha gente Veio nessa sacolinha aqui Veio embrulhado Mas eu já tirei Pra facilitar a nossa vida Que foi Uma caixinha Olha como que ela é Em ótimo estado Ela é toda Coberta de tecido Tem um fecho Que tá descentralizado E aí você abre aqui Deixa eu ver como que elas estão aqui dentro Ah, tá certinho Você abre aqui Aí tem essas bolinhas aqui Você balança Ela faz um barulhinho E a lua e o sol Que vai combinar com o nosso quarto Combina muito com o quarto Achei a vibe dela muito bonita Tem uma coisa meio oriental Meio mística Quando eu olhei Eu fiquei assim Apaixonado Falei Meu Deus É um machado Arqueológico Isso aí veio da família Imperial Ling Chinesa Japonesa E aí ele tá falando assim Tá um pouquinho quebrado Mostra ali o sol Ele nem mostrou a caixa A caixa que a gente não tinha percebido Que tava assim E o sol tá com uns quebradinhos Mas eu falei Tudo bem Parte da história É São as marcas do tempo Isso veio do imperador chinês Sem problema algum É Tá tudo sério E aí O que a gente fez Eu vim e botei no Google Lens Que procura por imagem Você pagou quanto? 60 E no Mercado Livre tá 58 E no AliExpress tá 14 reais Isso não é uma antiguidade Não é É vendido exatamente assim Talvez É alguma coisa que já é feita Há muito tempo Mas tem até hoje Você compra novinho Se você quiser Não é nenhuma É uma coisa vintage De antiguidade Isso daqui É a bolas da saúde Ou bolas chinesas Bolas chinesas É pra você Basicamente aquela coisa Anti-estresse Que você fica apertando Fazendo barulho Girando igual Feed the spinner Enfim Pra tirar estresse E pra você Aí fala que é bom Pra exercitar o pulso A mão Bater bola Geralmente tira estresse mesmo É uma coisa O pessoal Mas aí gente É isso Eu acho que a feira Foi muito legal Gostei muito É um vídeo diferente No que a gente costuma fazer aqui Tinha muita coisa bonita Aí você tem que ir com cuidado Porque às vezes Você entra naquele clima Das coisas muito antigas E bonitas Aí você vê uma Que é mais baratinha Você fala Ah, eu vou ter um pouco Disso pra mim também Mas às vezes Não é uma antiguidade Mas temos uma história Pra contar E a vida É feita de histórias Isso Essas são as nossas relíquias As nossas memórias Vamos deixar tudo Pra Matiu É isso gente Espero que vocês tenham gostado Deixa aí nos comentários Se vocês querem mais vídeos assim Pra gente ir num lugar Com coisa velha Tem uns galpões aqui também Que a gente já viu Que tem um monte de coisa antiga também Enfim, gente Deixa aí nos comentários Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo Tchau O produto já apareceu Lá no espelho Esse homem não se... Se... Ah, meu Deus do céu Tchau